Quem é que mora na lagoa, não lava o pé e tem chulé? Duvido que você não saiba, é o sapinho! As crianças amam, eu acho fofo. E você? Você gosta? Então eu vim deixar várias sugestões com esse bichinho, como essa luvinha do sapo que não lava o pé. E aí tem os cards com as vogais pra você cantar as variações da música. Também tem o joguinho da memória do sapinho, que fofinho, né? Aí a gente guarda aqui dentro do bolsinho as pecinhas pra brincar. Tem também essa latinha reciclada de sapinho pra você guardar materiais na sua sala, no quarto da criança. Tem também o pirulitinho de sapinho, muito fofinho, e também a ponteirinha de sapinho. Se você quer aprender a fazer todas essas fofuras, pegar os moldes que estão presentes pra você, são gratuitos, então vai lá no meu blog, placecard.com. Estão todos te esperando lá, viu? Beijinhos! Rabbit, rabbit!